Vamos gostar da semente que o mundo te faz Vamos abrir a leira e compostar Gaia, mama Gaia Gaia, mama Gaia Gaia, mama Gaia Gaia, mama Gaia Essa parte daqui Gaia, gaia Gaia, gaia Essa parte dá, vai Gaia, gaia Gaia, gaia Gaia, gaia Gaia, gaia Gaia, mama Gaia, mama Gaia Gaia, Anda Gaia Gaia, bana Gaia Gaia, mama Gaia Gaia, langa Gaia Valeu.